Muito antes do início da partida entre Holanda e Espanha, os torcedores já faziam a festa nos arredores do estádio Soccer City. A esmagadora maioria era de fãs da Holanda, que faziam questão de exibir roupas e bandeiras laranjas. Alguns grupos de torcedores da Espanha também circulavam pelas ruas. Em uma das avenidas que rodeia o Soccer City, presenciamos uma cena das mais bonitas e contagiantes. Jovens de escolas públicas de Jonesburgo, dando a sua contribuição para o evento. Em desfile aberto, eles com banda de música e coreografias, chamavam a atenção de quem passava caminho do palco do espetáculo. Depois de conferirmos essa síntese sobre a parte externa do estádio, a chegada da torcida, você agora vem comigo para dentro do estádio Soccer City. O show de encerramento do Mundial foi empolgante, colorido e criativo. O espetáculo teve a cara da África do Sul, com música e muita dança. O país mostrou o que deles se espera, com referências à natureza e às tradições africanas, mas sempre com um sabor contemporâneo, tentando fugir do óbvio. O ponto alto do show foi, sem dúvida, a iluminação que transformou o estádio Soccer City num grande telão. Foi um show na medida certa. Pouco mais de uma hora depois, o torcedor passaria a viver momentos de nervosismo extremo, torcendo por suas seleções.